E aí rapaziada beleza de bobo eu tava falando aqui negativo chato aqui de vocês vai ler pergunta para o chato ele não foi um hambúrguer ali da hora eu não lembro compartilhou mano mó bravo cheguei lá tinha só um pedacinho de hambúrguer mordeu e nem compartilhou metade não esse cara é uma croque irmão uma croque sem limite eu queria pedir perdão meus companheiros aqui por ter caído em cartaz um bora 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 time confia no nosso potencial como limpar esse aqui o rengatário não adianta de deitar um e morrer não né vai ter que levar tudo meu o chão cara para daqui o chico tem outro boa 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 finalizar mano eu vou atrás que é isso mano pega esse cara aí velho pega esse cara aí o cara casa casa no repórter deitei deitei de lá o cara aqui capa tá vindo atrás de mim vem 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 eu tomei costa acabou a bala acabou minha bala aqui comigo aí troca r troca r go casa branca casa branca eu tô tomando tirada casa branca tem um ali tem um ali vai dar capinha nele vou 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 bugar pixel eita tomei troca salve ali ó G6 disse cara pega 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 céu limpam tá tá assim falei para confiar vem aqui vem aqui comigo vem aqui comigo tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó puxei puxei isso é isso tímis Cris lá embaixo do tia eu já bateiгрou o chato e coringa ai tomei esse que dói Vem Coringa, vem Coringa, vem Coringa, vem Coringa, caraca, Coringa, eu tô a 20 metros de tu, cara, pera, 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 tá subindo aqui, tá subindo, me dá que ouvir alguém, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tô sem munição, mano, não tem munição de nada, cadê aí, negado, crava lá no Harry Potter, crava lá no Harry Potter, eu tomei lá na casa do Harry, desceu, aqui embaixo, aqui embaixo, tem um na casa, na casa do Harry Potter aqui, ó, na casa verde, mano, tô sem munição, morri, segura aí, segura aí, Coringa, dois escapando um carinha ali, vai num cara, ae, 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 não tem não, ah, mano, o cara pegou pro baixo, aí, 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 esse cara, vai, 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 não tem bala, vai no soco, joga a Preda, vem Coringa, rala, 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 tem que correr primeiro, fica vivo, tem uma munição, chefe, mano, essa foi a pior morte da minha história, tá aqui embaixo, linda, morta, e essa foi a melhor salvada, procura umas Preda aí pra jogar, se não tiver, mano, olha o squad dele aqui, tá aqui, tá salvando, tá salvando minha kill, já derrubei outro, pera aí, tem kit aí não, tem kit aí, tem, tem, tem set, rala, 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 vai tomar, vai tomar, falei, nós nunca perdeu pra esses caras não, nunca, 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 chamei atenção pra mim, eles vêm tudo em mim, vai nada que eles estão na live, vai subir não, eu tô sem bala, pera, pera, pera que eu tô com uma arma aqui que a bala na cara, eles pagou o pau, eles pagou o pau, claro, as lendas, e aí, e vim, tá aqui comigo, aonde, aonde, gelou na cara os caramba, deitei um, é isso, solta o freio, solta o freio, é, até chegar lá, parceiro, não, pode ir, vai, deitei dois, viado, deitei, ali, por que a gente vai. Ah não encontrarão aí. Achei o primeiro gelinho, do da equipe, tu大概 está amassando, irmão. Estou falando parceiro, estou falando, estou com cinco reais já, querido rapaz. Nunca perder, nunca perderam esses caras. Não tem bala de aé. Ai, 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 ai aqui. Aqui, aqui. Ai, 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 não corre atrás. Cadê? correu vou ver se ele tá me vendo aqui tô oprimido né tá aqui de onde você tomou nem te conta caro de dano né caraca fizemos a limpa aqui você é louco vai com calma aí Coringa você é louco agora eu soltei o leão irmão vou matar esse quadro sozinho é isso então mano eu gostei dessa calde clock mano se a gente não morrer dá bom na verdade a calde clock é se eu pegar me oprimir peito mano matei um cara até na catanada quem confia gente quem confia nesse buiá aqui buiá cansado e o doido não pode comer não o strike não o strike você tá comendo o que mano esse cara não falou assim que pra nossa sorte ele morreu eu ia na cozinha todo mundo achou que ele ia buscar pra gente ele não chegou lá e só pegou pra ele não né não mano você é bravo hein um pedaço de negócio ali tem uma parada ficando pronta ali oi falando isso mano meu pc falou assim que tá com é 320 mega livre e 476 de gigabyte usado acho que é por isso que ele tá bugando até na live tá ligado seu pc não mas eu vou mas pode ficar de boa porque quando eu sei encerrar essa essas lives aqui agora desse mês terminar de finalizar essas horas a próxima eu já sei que é por isso mano eu já sei que é por isso mas eu falo que a próxima suas próximas agora já vai vão rodar no outro pc também meu pc ele é esse aqui é o bravo tá ligado só que ele tá ele tá lagando o obs mano tá ligado né eu tava achando isso então se você também olha deitei um tá aqui comigo na parede sabia comigo aqui ó roxa ele roxa ele olha ele criado toma satisfatório isso além tá agora que eu carreguei a granada eu tava tomando chila das costas ai mano que decepção comigo mesmo cara olha olha só peito só peito é mano se eu vou falar com você mano tem que arrastar pra cima pô dar um capinha sou mobile né parceiro a gente arrasta o capa aqui não vai não mano se eu falar com vocês que eu tô com zero bala de ar 37 de smg meu loot aí embaixo tem coisa pra caramba eu tava de 12 renegado morreu ai o cunha mas essa parada do obs aí mano meu também tá assim velho mas não nas costas meu lápis tá ligado não é o pc que ah mano tá maluco é o lebs tá bugado coringa o que o lebs tá bugado parceiro como assim o lebs tá bugado a atualização dele deu deu ruim tá ligado não ficou bom não eu tava usando ele também o backup foi mano desinstala essa agora mas tem quanto tempo isso aí porque o meu começou a lagar galera tem quanto tempo que começou a cair fps na live de gta mano mas sabe o que que pega é igual o meu cunha o meu também é por lugar que eu jogo no gta aqui o fps vai lá embaixo tá ligado mano mas ele tá lagando no próprio obs o jogo pra mim roda liso tá ligado é pra mim também tá ligado pra mim também quando eu vou olhar o obs tá lá com 40 50 fps aí eu vou em outro lugar fica a 60 é eu não entendo não mano tem uns 4 dias mano que tá só e quando eu olho o processador tá comendo o que é 30% do processador tá ligado jogando e streamando pra mim também mano mas é tipo agora que o pc falou que tá com um disco cheio pode ser que seja isso o bo tá ligado mano meu pc tudo é motivo dele velho derecha ok i Mestre vem, irmão. Tá ligado. Ai, ai. Só tem quatro caras. Confio. Mano. Só segura aí, mano. Porque esses quatro com certeza são quatro caras só. Ou quatro caras ruins. Também. É. Aí já não tem o que fazer muito, né? Tá bom. Oxe. Lagado não tava não, menino. Ele não tá um pouco lagado não. Que isso, mano? Isso. Tem muita pontinha. Nos últimos quatro vem, lenda. Tchau. 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 Tchau.